Olá minhas crianças, como TN passado? Tem alguns sites que tem algumas coisas meio pesadas e eu preciso censurar Às vezes aparece ali um corpo morto, um corpo cortado no meio Aí eu preciso acabar censurando esse corpo, botar um borrão na frente da imagem E tem uma galera que fica putaça comigo porque eu censuro o bagulho Mano, se eu não censurar, você não vai ver o vídeo Se eu não censurar, não vai ter vídeo Pra quem não sabe, eu já fiz outros dois vídeos entrando na Deep Web O link tá na descrição e aí nos comentários E nos dois eu censurei muitas coisas E a galera pediu pra eu pegar o vídeo e colocar em outro site que é permitido essas coisas E colocar lá sem censura Então beleza, vamos fazer isso Só que vamos botar uma meta de like Assim que esse vídeo aqui bater 400 likes, 400 likes no bagulho Eu vou upar esse vídeo aqui em outro lugar, só que sem censura nenhuma Então pra isso você tem que deixar seu like E quando bater os 400 likes eu aviso aí no próximo vídeo Que eu upei o vídeo, o vídeo sem censura Em outro lugar aí eu coloco o link lá, beleza? Só você deixar o like e vamos pro vídeo Uh! E cai... Mano, essa música aqui é meio doentinha Eu gosto muito dessa música original aqui Mas é meio doente isso aqui E aqui a gente tem só o vocal Bacana, gostei aqui da música Muito interessante Por que que isso tá na Deep Web eu não sei, né? Mas... Mano, encontrei esse site aqui, tá escrito username e password Vamos colocar A e A Agora começou a escurecer a tela Mano, eu vou tomar um susto aqui que eu tô ligado Atualizou a página Tem alguma coisa escrita aqui Parabéns Você achou a página mais escura da Deep Web? Acho que a gente foi trollado Tipo quando o pessoal fala Ah, você vai conseguir entrar na Darknet Essa aqui é a Darknet Uma página escura Aqui nós temos uma página de assassino de aluguel O cara aqui tá falando como que funciona o serviço deles Falando que eles são anônimos e o caralho é quatro Aqui tem a página inicial Você comprar os trabalhos e os preços Como que é o trabalho, segurança, o caralho todo Vamos clicar aqui em comprar Quanto que é o serviço aqui Aqui embaixo tem algumas fotos Que infelizmente eu vou ter que censurar É de pessoas mortas Pessoas com provavelmente uma bala na cabeça Sei lá Provavelmente isso aqui é bait, tá ligado? Você vai comprar aqui e não vai acontecer nada Você vai pagar o seu dinheiro lá E depois vai reclamar pra polícia Porque o seu assassino de aluguel não tá cumprindo com o serviço Ó, mas aqui embaixo tá falando que eles trabalham desde 2012 E já tem 727 trabalhos concluídos Olha aí, ó Resolva seus problemas mandando alguém resolver isso pra você Muito educativo Maravilha Agora vamos pra outro site que a web é tão zoada Não zoada dela ser ruim Dela não ser bem feita E sim que o pessoal zoa muito ela por causa disso aqui, ó Top 10 coisas absurdas encontradas na Deep Web Aí você entra aqui, ó 10, cartão de crédito Ah, cartão de crédito só tem na Deep Web, né? Você não é clonado a todo momento Você compra gasolina no posto Aí os caras clonam seu cartão lá mesmo E é da Deep Web isso agora Imagens pervertidas Você digita X vídeos aqui no Google Você já vai ver um monte de coisa pervertida Ladrões assaltantes A gente tá no Brasil, parceiro E em primeiro lugar das coisas mais perigosas da Deep Web Drogas Mano Drogas você encontra em qualquer lugar Puta merda Vamos voltar pra Deep Web Vamos ver aqui um bagulho, ó Muito top que eu encontrei Eu achei muito interessante De trabalho Eu espero que você tenha gostado E deixa aí o seu like Vamos bater aqui os 400 likes Vamos ter 400 likes aqui Pra eu poder soltar o vídeo em outro site aí Sem censura nenhuma Então deixa o like Se inscreve no canal se você é novo por aqui Mano, mano, mano Olha essa porra de injeção do caralho Mano, isso aqui era meia hora de arquivo Eu transformei Em seis minutos Puta merda Eu estou morto